O verão chegou e com ele aumenta a exposição ao sol. Por isso, preste atenção nesse alerta. O câncer de pele é um dos mais comuns entre a população. E a doença faz novas vítimas todos os dias. Tiago descobriu que estava com câncer de pele em julho deste ano, o tipo mais grave, o melanoma. Sem casos na família, o empresário de 36 anos conta que foi um susto. Realmente é de cair o chão, né? São situações que preocupam. A investigação teve início quando ele observou uma pinta na região do abdômen, que vinha mudando de cor e de tamanho. A parte do sol, demasiado, sim, prejudicou. Mas a identificação precoce, eu acho que foi o que mais pegou. Eu demorei muito. O câncer de pele é o câncer com maior incidência no mundo. No Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, só em 2020, mais de 185 mil pessoas devem ser diagnosticadas com a doença. Números da Sociedade Brasileira de Dermatologia indicam que os idosos fazem parte do grupo mais vulnerável. 71% das mortes registradas entre 2008 e 2017 foram de pacientes com mais de 60 anos. O câncer de pele tem como principal fator de risco o sol. É a exposição solar a vida inteira, de uma maneira não controlada, a pessoa não se cuida. A prevenção principal é se cuidar. O médico lembra que quanto antes a doença for descoberta, maiores as chances de cura. O diagnóstico precoce começa pela observação da própria pele. Manchas, novas verrugas, feridas que não cicatrizam e descamação excessiva sem causa aparente podem ser sinais de alerta. É fundamental que as pessoas não deixem de se cuidar nessa época de pandemia. Porque, querendo ou não, o câncer é uma doença muito grave. E quanto mais tardio for o diagnóstico, pior vai ser o tratamento, porque as chances de cura diminuem bastante. O Tiago sabe bem disso. Está fazendo certinho o tratamento com medicação e as consultas periódicas. Surfista desde a adolescência, hoje, ele trata o sol com mais cuidado. Procuro não me expor depois das 10 horas da manhã e antes das 4 horas da tarde, que é o horário de maior intensidade do sol. E, certamente, o uso de protetor agora é, sim, bastante comum.